Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou dar continuação a minhas equeverias pequenas, compactas. Vou mostrar para vocês a segunda parte. Então, venham comigo ver se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, né? Tenho algumas aqui que eu quero compartilhar com vocês. Vamos começar com essa pequenina aqui, olha que linda. Essa aqui é uma Laguna Sanches de carúnculas, o Elbingeri, não sei, que eu sempre confundo as duas. Olha lá como que ela tá linda, cheia de carâncula. Olha que show! Bem pequenininha, essa tá num pote 9, ó, tá pequenininha. Tem essa aqui que eu sou apaixonada por ela, é a Cherie. Olha que linda que tá a Cherie. Bem grande, cuia 13, bem grande a Cherie. Babalu. Olha que linda esse Babalu. É um cedo, né? Que ela é, se não me engano, é híbrido de Sedum Obesos com bronze. Não tenho certeza, gente. Tô falando que eu acho que é. Olha aí que linda que é, porque a coloração é do bronze. E as rosetinhas parece um pouquinho com a Sedum Obeso. Tem carúncula, olha lá, nas folhinhas, dá umas carúnculas bem bonitinhas. Tá bem cheio esse vasinho. Tem a Paniculata também, que eu acho que é muito bonita essa menina. Também não sei se é que é velha. Acho que é que é velha. Olha que espetáculo que tá. Essa aqui é uma Glauca. Não tá parecendo Glauca, né? Eu tive que olhar a plaquinha pra ver. Olha como que tá bem diferente, bem... Vamos ver mais na sombra aqui. Olha que linda que ela tá. Tem outras Glaucas aqui. Olha essa. Essa eu não tô lembrada qual que é, não, gente. Não lembro qual que é essa. Mas olha que espetáculo que tá. Essa daqui é uma Red Holly. Olha que linda que tá a minha Red Holly. Eu pus essa aqui. Olha que ela ali de trás. O verde é totalmente diferente. Olha que linda essa aqui. Um verde mais puxado pro limão. Essa é a Oslo. Muito bonita essa Oslo. Aqui ela tá bem compacta. Eu tenho ela lá na frente mais abertinha. Aqui ela pega mais sol. A Joy. Acho linda essa planta. É uma planta que fica com essas manchas cor de rosa, amarela. Tem época que ela tá bem manchada, bem bonitona mesmo. E essa aqui, ó, tá uma verdadeira colônia. Cheia de mudinhas em volta. É muito linda essa menina. Essa é uma Supreme, né? Graptoveria Supreme. Olha que linda que tá essa Supreme. Essa aqui também é uma Supreme. Não, essa aqui é a Lavander. Mas olha que coloração que tá essa Lavander. Que diz que é a Supreme Variegata, né? Olha lá, ó. Tem umas... Não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas tem umas manchas mais claras. Mas aqui ela toma bastante sol, ó. O sol da manhã, ela toma ele direto. Depois, no decorrer do dia, é sol aqui o dia todo. Aqui é uma mebina, uma colônia de mebina. Ó. Não tá muito estressada, não. E ela toma muito sol aqui. Era pra tá mais. A Frida Kahlo. Minha Frida Kahlo tá bem pequenininha. Tirar essas folhinhas aqui, ó. Ó. Lindinha. Bem pequena. Olha lá. As raízes vai saindo por baixo. Eu vou tirar essas telhas daqui, porque eu não gostei dessas telhas que eu pôs esse pedrisco. A raiz sai e gruda no pedrisco. Isso aqui tá parecendo... Essa aqui, gente, é uma planta que eu tenho, que a gente acha ela muito parecida com o clavato. Não sei se é um cedo, graptocedo, o que que ele é. Que eu tenho ele já há muito tempo. Ganhei como brinde de uma compra. Então, eu não sei. Aqui, ó. Essa aqui já é a caules. Essa é a caules. Olha que linda que tá a caules. Aqui ele de novo. Tá vendo, ó. Eu até gosto de colocar junto. Pra poder... Ah, e aqui tem outro também. Esse eu tenho várias mudinhas. Porque ele é muito prolífico. Essa aqui é a Brigitte Green. Ela tá pequena, mas essa aqui fica grande. Eu já tive ela numa cuia 21. Muito linda, verde. Com esse friso. Só esse frisinho vermelho. Vamos ver se na sombra dá pra ver melhor. Ó. Ela tá um frisinho vermelho. Muito linda. Essa é a Subsensilis. Também fica pequena. Muito lindona. Calhar, gente. A calhar, gente. Aqui tá pequena, mas ela fica grande. Eu tenho ela... Pra vocês terem noção. Duas cabeças. Tá aqui. Duas cabeças. E duas cabeças numa cuia 21. Olha lá. Compara pra vocês verem o tamanho. Na cuia 21. Olha que espetáculo que tá essa calhar, gente. Essa não pode ser chamada de compacta. Porque ela cresce muito. Deixa eu me ver aqui mais. Essa aqui tá escrito Ghost, mas eu acho que ela não é Ghost. Acho que não. Aqui tem o Adebe, né? Olha que linda que tá essa Adebe. Eu tive muito problema com a Adebe esse ano. Ela não fungou muito. Mas agora já tem umas bonitas. Essa aqui é um híbrido lilás. Vamos ver. Olha na sombra. Híbrido lilás. É lindinha esse híbrido. Não sei se cresce. Porque ele tá comigo há um tempão. E tá sempre assim. Pequeno. Acho que não cresce. Isso aqui é uma Blue Huffles. Eu cortei pra ver se... Se dava mudinho, mas o caule secou. Tá só a cabecinha aqui. Essa aqui é uma Prina em Pink. Não sei se a pronúncia tá correta. Pretty em Pink, escreve. Pretty, eu sei que em inglês é bonita. Então, linda rosa. Porque Pink é rosa. Olha que espetáculo. Ela fica um pouco maior, mas não fica grandona não. Aqui ela tá bem compacta, porque ela toma muito sol. Eu tenho ali na varanda, então ela tá mais aberta. Não tá tão compacta, porque lá é mais sombra. Mas é lindona também essa Prina em Pink. Agora aqui, gente, eu quero mostrar pra vocês. Essas são... É... Recente. Primeiro, deixa eu mostrar essa coisa linda aqui, ó. Que é o Green One. Olha que espetáculo. Ele tá aqui que eu vou trocar ele e pôr ele num vasinho de louça. Então, eu pus ele aqui. Mas ele tá muito bonito. Aqui, vamos começar com essa. Essa aqui é uma Snow... 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 Paul, México. Olha que espetáculo que é essa menina. Eu vou passar ela também pra um vaso de louça. Ela tem umas riscas no meio da folha. Não sei se vai dar pra vocês verem. Deixa eu não fazer sombra. Ela tem tipo uns zincos no meio da folha. Muito linda. Essa eu não conhecia. Vi nesse catálogo que eu comprei. Achei ela muito linda. Aí, comprei. Aqui é a Mebina Variegata. Olha que show que tá essa menininha. Tá pequena ainda, ó. Tá bem pequena. Tá na minha caixa, né? Eu vou tirar daqui e passar pra... Pros vasinhos. Essa daqui, ó. Uma suíte Lola. É uma híbrida da Lola com a suíte Evans. Olha que espetáculo que ficou essa menina. Lindona. Ela parece muito com aquela lá. Snowball, México. Tem assim também uns... Eu não sei se... De repente, até um estrago que a gente passou. Tirou a pruína. Porque ela é bem pruinosa. Linda, linda, linda. Vamos ver menor aqui. Acho que menor aqui eu não tenho. Aí, essas outras já são mais pra gibiflora, né? Aí, vamos pra essa caixa daqui. Essa daqui... Gente, eu tenho ela aqui. Esqueci. Eu comprei mais uma. Acho que é bradburiana. É, a bradburiana. Eu tenho ela. Mas, como eu tinha uma rosetinha só. Eu comprei mais. Porque eu fiquei com medo de perder. Eu acho ela muito bonita. Olha aí. Pequena. A Cetorium Vitor. Olha que linda. É um verde muito bonito. Ela lembra a Vitor, né? Aquele verde da Vitor. Deve ser por isso que é esse nome. Cetorium Vitor. Anete. Olha essa Anete. Que linda. Essas também são bem recentes aqui no meu cultivo, tá, gente? A Tolimanensis. Olha que linda. Essa, gente, cadê? Não tem. Essa é a mais recente. Eu não lembro qual que é. Essa aqui. A Garoto. Essa é a Garoto. Eu comprei uma Garoto Grande. E essa Pequena. Comprei duas. A Mínima. Olha só. O tamanho dessa Mínima. Bem pequenininha. Essa é uma mudinha de uma amiga minha, ó. Tirei da dela. Ela comprou junto comigo, né? A Brasa. Aqui, ó. A Brasa. E, ó. Tirei essa Mínima sua. Essa daqui. Eu cortei, né? E saiu tudo isso. É a Blue Feather. Blue Feather. Blue Feather. Eu peguei as ponteirinhas e plantei num outro lugar. E olha o tanto de mudinha que ela já saiu. Coisinha mais linda. Essa aqui também eu comprei junto. Eu não me lembro o nome. Eu pus a... Ah, pus a plaquinha aqui. É Lenofilo Obtuso. Achei super diferente. Vou tirar daqui porque já... Tá vendo? Já tá muito embatumado. Esse eu tinha, perdi. Eu comprei mais esse Graviolence. Ó. A plaquinha não pode sumir. Essa é a plaquinha do... Globinho. Ah, no Globinho eu tirei ele daqui. Olha essa daqui, gente. Que espetáculo. Deixa eu sair da frente pra poder... Vocês verem a coloração dela. Essa é a Mina. Olha que coisa linda. Eu já tive ela também, mas perdi. Aí eu comprei novamente. Porque eu acho essa coloração dela maravilhosa. Essa aqui é a Alba Aloha. Eu tenho ela, mas eu comprei de novo. Tenho ela já num potinho que tá bem diferente. Aí eu quero ter, sim... Cultivar em outros lugares pra mim poder acompanhar como que ela vai ficar. A Rose Crawl. Ó, essa aqui. Linda também. Essa aqui é a Lexus. Ó. Lexus. Agita. Não, agita. Agavóide prolífica. Olha que linda que é. Olha o coloração dessa menina. Essa daqui é uma... Limão rosê. Ó. Eu cortei. Já nasceu isso aqui. Essa aqui é a cabecinha. Tá aqui. Ela desenvolve bem lentamente. Porque toda variegata não é mais lenta. Então, eu cortei a cabecinha. Pus aqui. E ela já deu, ó. Esse tanto de mudinho. Olha lá. Logo, logo. Já vou poder tirar mudinhas daqui. Aqui. Cadê o nome dessa menina? Eu ponho aqui, eu penso assim. Eu sei, não preciso de eu colocar o nome. Aí eu esqueço. Depois eu acho. Porque eu tenho o nome dele em outro lugar. Essa é uma pink tip. Eu tenho aqui, mas como eu quase perdi a pink tip, eu comprei novamente. Gente. A Glorious. Olha que lindo que é essa Glorious. Little Lily. Ó. Little Lily. Snow Bean. É Snow Bean mesmo. Snow Bean. Lindona. Let Rose. Essa eu sei que é bem comum, mas eu não tinha ainda. Essa aqui também eu tenho que lembrar qual que é. Essa. Red, Red. Ai, gente. É uma gavoide. Red, Red alguma coisa. A híbrida de Romeu. Olha que linda. Híbrida de Romeu. Angel Creu. Angel Creu. Essa eu apaixonei nela. Ó. Pink Flamingo. Olha que espetáculo que é essa menina. Essa é recentésima aqui. E já veio desse tamanho, ó. Não vou pôr muita mão não, porque ela tem bastante pruína. A gente já põe a mão pra poder replantar, né? Vou passar ela pra um vasinho também, que eu acho que ela vai realçar muito no vasinho. Essa aqui e agora? Porque essa aqui é da... Dessa daqui. Eu não... Eu tirei a plaquinha dela, tá vendo? Eu não posso tirar, a gente não lembra. É... Eu acho que eu escrevi nela. Não, não escrevi não. Aí, ó. Essa aqui também é recente. É... É brincadeira. Essa aqui é a Violeta Magic. Ó. Violeta Magic. Tudo... Eu não sei ainda quem que é, porque é recente. Essa é a Panda. Ó. Panda. Essa é a... Headline. Ó. Essa aqui. Headline. Você aí, quem que é? Essa é a Fiona. Ó. Fiona. Rosaura. Mas a Rosaura não é pequena, não. Ela é mais... Eu não sei se ela é uma gibiflora. Sei que ela é da carúncula. Fica linda. Icewind também é da carúncula. Então, vamos ver as outras pequenas pra cá. Super Bowl. Ó. Tá dando pra ver? Porque o substrato é escuro. Ela é escura, ó. Super Bowl. Icecristata. Salmão. Essa, se não me engano, é uma colorata. Salmão. A salmão eu tenho, mas também quase perdi. Aí comprei mais essa salmão. Essa aqui é a Green Prince. Ó. Green Prince. Bacchata. Ó. Ela é tipo compacta, mas ela tem carúncula. A Cuspidata zaragoi. Zaragozae. Essa era, eu não sei se ela... Qual que é a espécie dela, se ela é... Gibiflora não é, não parece. Ela deve ser uma Equeveria. Eu até preciso pesquisar. Ela fica pintada, gente. Ela fica toda manchada. É a coisa mais linda. A Urla Pink, né? Ó. Eu cortei também. Tá saindo mudinha. A cabecinha dela tá aqui. Essa também eu já tinha comprado, mas eu perdi ela no meio das outras. Então, eu pedi novamente. E a... Subsensilis variegata. Tá aqui. Aqui nós temos mais algumas. Ó. Essa aí eu comprei da Márcia, aqui de Uberlândia. Essa é a... Morning Dew. Morning Dew. Olha que espetáculo que é essa menina. Aí, Laura. Eu não sei se a Laura vejo mais meus vídeos, mas ela sempre falava que queria uma suculenta com o nome dela. Tá aqui, ó. Laura do... É... Uma Nova Fase. A Monterrosso. Essa daqui eu já mostrei num vídeo aí, ó. Monterrosso. A Primeira. A Primeira. Olha que linda, que é bem compactazinha. Essa daqui é... Berville. É. A Berville. Ó. Tá aqui. Essa é a Black Chip. Black Chip. Marcos. É a Garvoide, ó. Marcos. Polidones com Tolimanensis. Olha que espetáculo que é essa menininha. Essa daqui é a... Uhul. Fiona Comínima. Ó. Então, é uma híbrida de Fiona Comínima. Essa é outra Bradburiana. Ruta. Olha que linda. Que formato maravilhoso dessa ruta. Blue Lotus. Blue Lotus. Essa aqui é uma Larega. Ó. Duas. Veio duas. Não. Blue Lotus que veio duas. Ó. A Larega é uma só. Larega. Essa aqui é uma... Sarangue. Sarangue. Antônio Gonçalves. Olha que linda que é essa menina. Bem branquinha. Essa Antônio Gonçalves. Amor no Cerote. Olha que espetáculo. Essa aí eu também fiz o corte, ó. O tronquinho dela tá aqui. Eu acho que ele não vai muito tempo, não. Eu vou ter que tirar essas mudinhas já e ver se ela se recupera sozinha. E essa daqui é uma Laui com Derenberg. Olha que espetáculo. Dessa Laui com Derenberg. Essa aqui eu esqueci o nome dela, gente. É uma que eu já... Depois eu comprei ela bem grande. Não sei o que. Rosé. Esqueci o nome. Agora essa aqui é a coisinha linda. Eu tirei a cabecinha. Eu vou mostrar pra vocês ali onde ela tá. E já encerro esse vídeo. Aqui nesses vasinhos de louça que eu tô pondo aqui na estufa, pra pegar um pouquinho mais de sol, ó. Tenho a... Aquela lá que eu mostrei a ponteirinha pra vocês. É essa daqui, ó. Red Lantern. Essa também eu comprei da Márcia aqui de Uberlândia, tá, gente? A Scorpion. Essa daqui é o... A Mentorum. Não sei se vai dar pra enxergar direito por causa do sol ou a Mentoro. Essa aqui eu não lembro qual que é. Longíssima. Aqui, ó. Longíssima. Essa eu não sei. Porque as que deu pra mim pôr etiquetinha, eu pus. Essa aqui é uma Vitor Kane, né? Essa aqui é uma John Daniel. Essa daqui já tava no pote. Eu só pus mais aquelas ali. Essa daqui eu fiz tudo de pequenininha, ó. Essa daqui só era que elas tiverem maior. É um vasinho muito bonito. Ele parece uma canoa com um passarinho. Eu tenho ele já há um bom tempo. Essa é uma Amabile. Olha que linda que tá essa Amabile. A Luana. Olha que linda. Essa aqui também é da Márcia. Luana. Aqui, ó. Essa daqui é uma... Paquifito. Gente, é uns nomes. Rezendoski. Rezendoski. Esse paquifito. Aqui, acho que é um Tolimanensis. É, Tolimanensis. Smurf. Ó, Smurf. Ariel. Essas daqui podiam ter entrado naquele meu vídeo de plantas com nome de desenhos animados, né? Aqui, ó. Ariel. Smurf. Mas eu não tinha elas ainda. Glória. Olha que linda que tá essa Glória. E esse aqui é o Golden... Golden... Born. Acho que é Golden Born. Parece Tolimanensis também, né? Achei muito diferente ele. Morgan. Olha que linda. E... Aroushka. Aroushka. Olha que espetáculo é essa Aroushka. E aí, gente? Então, eu vou encerrar agora. Porque já tá bem grandinho o vídeo. Mas... Tenho mais. Eu tenho muitas lá na frente. Mas... Numa... Próxima oportunidade... Eu mostro pra vocês. Muito linda, né? Eu tô apaixonada nessas meninas pequenas. E se você gosta também, deixa aí. Tem muita gente que gosta, né? Das compactas, das menores, devido a espaço. Eu gosto porque eu gosto. Porque espaço até... A gente não tá tendo tanto mais, não. Porque o olho é grande. Vai querendo encher, né? Aqui na minha estufa. Pra vocês verem, já tem muita coisa. E essa é a estufa nova que eu terminei. Aliás, terminei não. Dá falta a bancada de lá. Mas... Cabe muita planta. E a gente tá sempre... Dando um jeito de enfiar um pouquinho a mais. Então, gente. Muito obrigada a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa falar melhor nos corações de vocês. Que vocês possam amar cada vez mais essas gorduchinhas lindas. Dá um pouquinho de trabalho. Mas é um trabalho prazeroso, né, gente? Muito, muito, muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. E um beijo no coração de cada um de vocês. E não saia. Se você não curtiu o vídeo ainda, volta lá. Curte. Deixa o seu comentário. É muito, muito importante o comentário. Pra eu saber que você esteve aqui. Que você visitou meu vídeo. Que você gostou. Ou não gostou também. Que é opcional, né? Você tem um livre-arbítrio. Pode gostar. Pode não gostar. Mas deixa um comentário bom. É muito bom a gente ler coisas boas. É horrível quando a pessoa deixa um comentário depreciativo, né? Não é legal. Tá? Fiquem todos com Deus. Novamente, um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo.